Esse aqui é o cemitério Jardim da Saudade. Fica aqui na Avenida Trindade, próximo à saída para a cidade de Trindade, às margens da G.O. 060. O cemitério foi inaugurado em 1988 e ocupa uma área de mais de 30 mil metros quadrados. O cemitério é utilizado para enterrar principalmente pessoas de baixa renda. Olha, olhando assim do lado de fora, parece que tudo está normal. Na entrada está limpinha, está bem organizado. Só que várias fotos que nós recebemos e também vídeos de familiares que tem pessoas enterradas aqui, mostram que a situação lá dentro está complicada. Dá uma olhada nas fotos, o mato está inclusive cobrindo os túmulos. Nesse vídeo, um pai gravou até o local onde ele estava procurando o túmulo da filha. Quase que não encontrei, porque estava só mato, tampou de mato. E para conferir a situação do cemitério Jardim da Saudade, a gente vai tentar entrar lá. Os problemas aqui já começam logo na entrada, né? Aqui na guarita não tem ninguém, está quebrado aqui, ó. Lá dentro armários arrombados, parece que tem até documentos, não sei, né? Tem uma TV daquelas bem antigas aqui, Kleber. Não tem ninguém aqui na guarita, na portaria, para dar informação para ninguém. Nessa parte aqui, a gente vê os túmulos, né? Está bem limpo, mas vamos entrar um pouco mais lá à frente, Kleber, para a gente verificar a denúncia que foi encaminhada para a nossa equipe. Nessa área aqui mais ao fundo, a gente já começa a perceber a altura do mato, que já começa aqui em alguns locais até cobrir os túmulos. A gente pode ver aqui, Kleber, olha aí, ó. Alguns túmulos já estão cobertos pelo mato, aqui nessa área, aqui do cemitério. Mas, segundo as imagens que nós recebemos, a situação é mais complicada lá mais ao fundo do cemitério. E a gente vai caminhando aqui, ó. Em alguns locais, a gente percebe que o mato praticamente cobriu todo o túmulo aqui, ó. E olha aqui, nessa direção, olha a altura do mato, né? De longe, a gente vê só alguns pedacinhos dos túmulos e placas aqui. Olha aí, ó. Muita água parada sobre os túmulos. Isso aqui é propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E aqui para frente, a gente percebe realmente sinais do abandono aqui nesse cemitério. E aqui nessa área aqui, a gente percebe que o mato chega a quase um metro de altura. Aqui tem um túmulo. Somente a gente chegando bem pertinho, a gente consegue ler aqui a placa. Olha aí, ó. A placa mostrando aqui a identificação. Em alguns locais, não dá para a gente ver mais nem a identificação aqui dos túmulos. Inclusive, olha aí, ó. A gente sabe que tem aqui alguém enterrado, né? Mas como não tem o túmulo aqui, não dá para a gente ver. Aqui também, olha aí, ó. Alguns locais ainda tem uma base de concreto, uma placazinha, mais água acumulada, muita água acumulada aqui sobre os túmulos. Praticamente todos os túmulos nessa área tem essa manta verde. É uma espécie de uma grama, né? Tipo aquele material utilizado em campos sintéticos, né? Uma grama sintética. Ela é utilizada para cobrir aqui os túmulos. Isso serve para acumular água. Olha a quantidade de água parada. E aqui também, Cleber, de fora a fora a gente percebe que essa lona é utilizada em praticamente todos os túmulos, né? Em alguns locais, vai afundando. Aqui também, olha, mais água parada. O túmulo afunda. Como tem essa lona, não sei por que que utilizam isso aqui. Olha aí, ó. Mais água parada. Olha aqui também. Todos os túmulos aqui têm essas lonas. Mas, como se trata de uma lona sobre os túmulos, aí fica essa quantidade de água parada servindo como criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Aqui também, mais à frente, a gente vê. Olha aí, ó. Parece que é uma norma aqui do cemitério. Todos os túmulos aqui têm essa lona. Não sei qual é a utilidade dessa lona, mas está aqui, ó. Olha aí. Aqui, um túmulo que afundou também, não dá para saber, não tem mais a identificação aqui nesse túmulo. Dona Terezinha, a senhora tem parentes enterrados aqui? Tem, tem uma sobrinha. Como é que é ver o cemitério desse jeito aqui, coberto pelo mato? É difícil, né? Mas a gente vem aqui sempre. É um abandono isso aqui? É triste, né? Mas... Olha ali, a gente sabe que tem aqui, Cleber, um túmulo aqui porque a gente vê uma casinha. Olha ali, ó. Que praticamente desapareceu aqui no meio do mato. De fora a fora, por onde a gente olha, assim, ó. E a impressão que a gente tem é que a área que está limpa é porque algum parente vem aqui e faz essa limpeza, essa manutenção. Se a gente quiser localizar aqui um túmulo, tem que entrar no meio do mato. Assim, ó. Olha aqui, ó. Em casos assim, o mato já cobriu até a placa de identificação do túmulo. Lá à frente também, olha aí, de fora a fora, o que a gente vê são túmulos perdidos aqui, escondidos pelo mato. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui, Cleber, que a gente vai ver uma situação que demonstra o abandono ainda maior aqui no cemitério Jardim da Saudade. Olha isso aqui, gente. Olhando assim, parece um pasto. Mas aqui, olha ali, ó. Tem um túmulo aqui. Dá pra gente ver uma placa. Lá no fundo também algumas flores. De longe, a gente consegue observar, né, alguns pedacinhos de placas, né? São muitos, né? São dezenas de túmulos aqui nesse cemitério que foi inaugurado em 1988. É uma área muito grande que fica próximo à Juá 060, na saída para Trindade. São mais de 30 mil metros quadrados. Olha a extensão todinha aqui do cemitério Jardim da Saudade, que infelizmente está assim, ó, tomado pelo mato e abandonado pelas famílias e pelo poder público. E aí